Ela tem uma bolsinha amarela, que ela carrega pra todo lugar Se você tivesse um igual a dela, o que você iria carregar? Ela tem uma bolsinha amarela, que ela carrega pra todo lugar Se você tivesse um igual a dela, o que você iria carregar? Ah, sim, a Kika me falou, que iria carregar uma flor Pra floreir os raios da lua, quando eles tocam as ruas Ela tem uma bolsinha amarela, que ela carrega pra todo lugar Se você tivesse um igual a dela, o que você iria carregar? Ah, sim, a Cris me falou, que levaria um despertador Pra acordar toda a criançada, só pitanga e jabuticaba Ela tem uma bolsinha amarela, que ela carrega pra todo lugar Se você tivesse um igual a dela, o que você iria carregar? Ah, sim, o Augusto me falou, que iria carregar ou me trocou Pra inventar umas palavrinhas, muito diferente das minhas Ela tem uma bolsinha amarela Ela tem uma bolsinha amarela Ela tem uma bolsinha amarela Ela tem uma bolsinha Ela tem uma bolsinha amarela Ela tem uma bolsinha amarela Ela tem uma bolsinha amarela